Olha que beleza, já comecei ganhando presente, sepultura Luz. Mais dois bônus, o que que é esse mais dois bônus? É, foi lançado com duas músicas a mais. Ah é? Olha só. Tá vendo aí? E os menininhos? Tamo aqui, não são mais menininhos, né? Eu tô falando dos filhos, não tô falando dos marmanjos, tudo aqui. O outro é de calça curso, os dois velhos de calça curso pensando que são menininhos ainda. Eles não puderam entrar. É, claro, por causa da idade não dava por... Vocês são muito velhos, né? Eles são muito velhos. Muito velhinhos. É. Mas estão aqui as esposas? Esposas, mãe e a molecada também, nos bastidores. Não, mas tem umas esposas sentadas aqui, não tem na frente? Tem a minha mulher ali. Hein? Patrícia. Tem aquela mosquê americana, não é aquela? A Glória. A segunda é americana. É minha esposa. A tua mulher que tá ali combinando a sandália com o cabelo, não é? É. Perfect match. Ela fala português? Ah, entende bastante. Você fala inglês? Paulo, não dá pra virar, né? Dá pra se virar. Então vocês ficam o dia inteiro mesmo ali fazendo filho, não tem outro... Fazendo filho e fazendo barulho. E do lado, tá bem americano, né? Não, ali é minha mãe. Hein? Ali é minha mãe. Qual é a tua mãe? Bonha. Mas ela tá cada dia mais moça, meu Deus do céu. Ela é casada com alguém do conjunto ou não? Não. E do outro lado? Minha esposa. Não, mas não tem dúvida. Hã? O senhor já apresentou. Não. Ali é Patrícia. Do outro lado a Glória, você tá falando? É. Cabelo verde? É minha esposa, Patrícia. Não, de cabelo verde não. É a do lado, é a do lado, é a do lado, é a do lado. A do lado da Patrícia. É a tua esposa. Só tem duas esposas aqui e uma. Duas esposas e a mãe. Vocês não são casados? A minha tá na maternidade. Olha... E você trabalhando? É? É, ela no trabalho ainda mais pesado. Trabalho de parto. E você? Sobrei pra ti. O que? Eu sou gay e não... Eu ouvi ele dizer, eu sou gay pra ti. Não? Você falou. Vamos ali. Vamos ali o que? Olha... Mineirinho come quieto. Vamos ali. Você falou que sobrou. Sobrei pra ti, pra segurar a molecada toda. Você é padrinho de alguma criança? Padrinho da Júlia. Júlia é minha filha. Hein? Eu sou padrinho do... Agora do Igor, eu era do Zion primeiro, agora eu troquei pro segundo. Que ele se dá melhor comigo. São quantas crianças? São quantas crianças no todo? Ixi. Eu digo oficiais. São três oficiais. E um no caminho. E um no caminho. E um no caminho. É menino ou menino? Você já sabe? Não. A gente não descobriu. Já dá pra aposentar a banda e eles continuam pra gente, né? Quando vocês vão fazer turnê pelo... pelo... pelo mundo, né? Aliás, vocês vendem mais discos nos Estados Unidos e na Europa do que no Brasil, né? Os fãs que vão assistir vocês sabem desse lado tão família de vocês assim? Sabem. É? É... inclusive até começou comigo e com a minha esposa, com o Zion, que é meu primeiro filho, que vai fazer quatro anos em janeiro e... eu já levei ele em turnê já desde o primeiro show praticamente. Sim. E... nunca mais... tipo, nunca mais mudou. Aí tive o segundo filho, levei em turnê também. Que é o tal, se eu não levar, se tem turnê que a gente fica fora de casa praticamente um ano inteiro. Então assim, eu ia ficar um ano inteiro sem ver meu filho, né? No caso. Quando você volta, o menino fala, quem é você? É. Né? Então eu optei de levar e... o fundo do ônibus acaba virando um playground, né? Fica a molecada no fundo do ônibus. Mas é gostoso. Os fãs também, os fãs também, todos sabem, saem em revista, é um lance muito aberto, não tem esse lugar. A gente é estrela e a família fica separada. Tudo faz parte da tribo do Sepultura. Da tribo? Legal isso. E você, eles já tem interesse em música? Vocês sentem que os meninos já são vidrados? Ou eles dizem, e lá vai papai tocar de novo? O barulho. Não, eu acho que não. Acho que dá pra perceber que eles gostam da música, do ritmo. Eles gostam de brincar com as baquetas também. Inclusive o Zion entra no palco também, de vez em quando, pra tentar tocar alguma coisa. Olha aí, eu tô vendo uma empresa muito agradável aqui as crianças, porque normalmente nós temos que pedir essa autorização com uma certa antecedência. Mas como a gente não tava prevenido das crianças, a juíza... Rita, qual é o nome da juíza que liberou, você tem aí? Doutora Vera. Doutora Vera. Exato. Quero agradecer pessoalmente a doutora Vera, de Juizado de Menores, que liberou a entrada das crianças aqui. Obrigada. Mojo. Obrigada Vera. Porque, e achando esse gesto absolutamente simpático e de bom senso, porque estão aqui com os pais e com as mães, né? Essas criancinhas. Vera, obrigado mesmo. Um beijo pra você. E eu vou pedir pras mamães, a mamãe também, mamãe, né? Entrarem aqui com essas crianças pra gente ver todas. Vamos lá. Olha só.